Ivan Brandão está aqui no nosso estúdio para trazer a informação de polêmica, a possibilidade de tapetão na Fórmula 1. Ivan, bom dia! Muito difícil, viu, Carla? Mas bom dia, bom dia para você, para a Sheila, para o Megali, e quem não lembra da temporada de 2008 da Fórmula 1, que foi decidida aqui em Interlagos, na última curva, e o Lewis Hamilton acabou vencendo, passou o último bloco na última curva, venceu por um ponto aquele campeonato o Felipe Marcio, e foi naquele campeonato que, no GP de Singapura, o Nelsinho Piquet bateu propositalmente, por uma ordem do Flávio Briatore, ele era piloto da Renault, para poder ajudar o Fernando Alonso, e isso depois ficou claro, as pessoas foram punidas, houve investigação, mas muito tempo depois. E até então tudo bem, só que agora esse assunto voltou à tona, porque o Bernie Eccleston, que era o chefão da Fórmula 1 à época, ele está estrelando um documentário, então ele está dando muitas entrevistas sobre esse assunto, mundo afora, e em uma das entrevistas que ele concedeu a um veículo de imprensa alemão, ele confessou que decidiu não fazer nada, mesmo sabendo que o GP de Singapura foi roubado e que se tratava de um escândalo, tinha uma regra na época que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia, então assim, premiou, recebeu o troféu, não se muda mais o resultado. E diante dessa fala e de outras também do Bernie Eccleston, o Felipe Massa disse que está estudando entrar com algum tipo de ação para questionar o resultado dessa corrida, isso seria cancelar, que era o que teria que ter sido acontecido, se for uma corrida roubada e que as pessoas foram punidas um ano depois, é porque demorou muito também para que o caso fosse revelado, aliás, foi revelado pelo nosso Reginaldo Leme aqui, um furo mundial, esse caso aí envolvendo o Nelsinho Piquet. E o Felipe Massa está vendo as possibilidades, se disse motivado, também concedeu uma entrevista a tomar medidas legais, ele não está pensando em dinheiro, também não quer tirar o título do Lewis Hamilton, mas que fosse reconhecido a ele que, sei lá, um título pudesse ser dividido ou que ele fosse considerado também campeão daquele ano, porque acabou sendo prejudicado naquela corrida. Fato é, porque eu falei que é difícil, né, é que assim, tudo bem, né, houve esse caso, o Nelsinho bateu de propósito, e aí no ano seguinte, porque ele foi demitido, o Nelson Pai contou para o Regi, e aí permitiu que ele, enfim, falasse na imprensa o que tinha acontecido, foi aí que estourou a bomba, mas aquele ano a Ferrari também fez muita lambança. Nesse mesmo GP de Singapura, por causa dessa batida do Nelson Piquet, o Fernando Alonso fez uma estratégia diferente, todo mundo parou nos boxes, né, por causa do safety car que entrou na pista. Na verdade, o safety car não deixava as pessoas entrarem nos boxes, os pilotos entrarem nos boxes enquanto eles não se alinhassem, e depois o Fernando Alonso foi beneficiado com essa ação da equipe, da equipe, e o Massa parou nos boxes, e lembra que a Ferrari liberou ele com a mangueira de gasolina presa no carro e tal. A Ferrari fez o que podia para... Para não dar o título para o Massa. Para melar o título do Massa, incrível. Assim, o Massa poderia ter sido campeão mesmo com a corrida roubada de Singapura, o GP roubado de Singapura, mas não foi isso que aconteceu, e agora é isso. Enfim, não há ainda uma ação concreta, Carla, na justiça, mas é o Felipe Massa diante de novos fatos, diante de falas do chefão da Fórmula 1, confessando que sabia e não fez nada. Eu estava lá, cara, em 2008, estava lá em frente ao boxe da Ferrari, era ali que a gente ficava, né? Era ali que a gente almoçava, era o lugar para se estar, porque era ali que estava a família do Massa, se entrevistava o Titone e o Dudu durante a corrida, eles sempre foram super solícitos. Então, aquela imagem famosa, da família do Massa pulando e comemorando o título, antes de ver que o Lewis Hamilton conseguiu aquela ultrapassagem na última curva, literalmente, de Interlagos, eu estava ali, porque eu estava do lado do cinegrafista da Globo, que filmou aquilo. E a minha situação era idêntica à do Titone e do Dudu. Eu estava abraçado, me lembro até hoje, ao Carlos Gil, repórter da Globo, e a gente estava pulando de alegria. Massa, massa campeão, massa campeão. Então, a nossa decepção foi exatamente a mesma. E eu soube pelo Fábio Seixas. Não, pelo Fábio Seixas não, pelo Ico. O Luiz Fernando Ramos. Foi ele que falou, Lewis Hamilton ultrapassou, ultrapassou. Foi um balde de água fria tremenda. Eu lembro que o Timoglock foi... O Timoglock foi maiado, mas não tinha condição nenhuma de... E foi muito bonito você ver o Massa no pódio, porque ele não assumiu uma atitude de vítima. Ele não fez o papel de vítima, enfim. Ele foi lá, bateu no peito. Ele não abaixou a cabeça em nenhum momento. Bateu no peito, literalmente. Comemorando a vitória, ele venceu aquela corrida. E comemorando que ele fez o que podia. Ele foi muito digno naquela tarde. E era ele, por merecimento. Veja, o Hamilton não tem nada a ver com isso. O Hamilton não participou daquela marmelada da Renault. Mas, por merecimento, era ele o campeão daquele ano. É, porque é isso que se fala. Se o Silvio não bate, ele não para no boxe, não acontece a lambança da Ferrari. E aí, no final das contas, se a prova fosse de fato anulada, o Massa seria o líder do Campeonato Mundial que foi decidido por um ponto na última curva. Mas você acha que não vira, então? Acho muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Se um ano depois, com os caras confessando, sendo banido do esporte, então não fizeram nada, 15 anos depois vão fazer, vão dar o título para o Massa. O Palmeiras, o Santos, ganharam um monte de campeonatos. Décadas depois. Valeu, Ivan. Valeu.